Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly It. Então se você é novo, galera... E o Spindle falaram ali, porque a reclamação ali é aquilo que a gente vinha falando antes, certo? A questão é que, me parece, se a ideia realmente fosse uma preocupação com o futebol brasileiro, isso já poderia ter sido dito antes, porque esse caos existe desde o ano passado, mas ele só entra nessa confusão toda, nessa discussão, quando ele se sente... Eu senti no desembarque, é bom destacar, ontem não havia uma grande movimentação de torcida por aqui, apenas o pessoal da comunicação do Flamengo mesmo, a imprensa que cobre o clube, você sabe que o Flamengo sempre arrasta ali um exército de influencers, de pessoas, de veículos que fazem a cobertura específica do Flamengo, então sempre o Flamengo carrega essa grande quantidade de pessoas. Mas movimentação de torcedor, ontem o torcedor preferiu não enfrentar esse frio que estava aqui ontem à noite, não. Talvez hoje, a partir já da parte da noite, o Flamengo treina à tarde aqui no CT do Coquimbo, amanhã, claro, nas movimentações antes do jogo, e não só a movimentação de rubro-negros, mas a da curiosidade do torcedor mesmo local, que tem a oportunidade de ver jogadores aí de relevância internacional também aqui do Flamengo. Mas, na sua pergunta, o Tite e ele e a sua comissão técnica, o Tite, o Cleber Xavier, o Matheus, o César Sampaio, todos pareceram muito tranquilos, muito serenos na chegada, o Tite até passou ali para falar brevemente com a gente, e ele sabe, antes de qualquer outra pessoa, que o futebol é conviver com pressão o tempo inteiro. Eu estava ouvindo a conversa de vocês aí sobre o nível de exigência que existe no Flamengo, e onde essa barra foi colocada no Flamengo, e acho que ele é o primeiro a entender que contra o Amazonas não foi bem, que contra o Bragantino no primeiro tempo não foi bem, mas também que o jogo do Bragantino no segundo tempo, depois de intervenções que ele mesmo fez, a coisa já melhorou um pouco. Então, alguns caminhos a seguir ali, o segundo tempo mostrou. E talvez a discussão de arbitragem tenha ficado tão grande, que a gente parou pouco para falar sobre isso, né? Mas o Flamengo no segundo tempo contra o Bragantino, eu acho que é um Flamengo que dá alguns sinais de como pode ser esse melhor Flamengo a partir de agora. Até porque, meus amigos, e o Bertoso vai ficar com a gente nesse papo, é uma semana que para o Tite... Até as três, né? Até as três, até as três, Leonardo Bertoso e com a gente, mentira. É, só um pouquinho aí, tá? A gente vai te segurar só um pouquinho. Até as duas e cinquenta e nove. É, até as duas e cinquenta e nove, entre os melhores no momento. O programa acaba cinco minutinhos, né? Bom, essa semana tem, Pedro, Palestino e tem Flamengo e Corinthians. O senhor vai ser o reencontro do Tite pela primeira vez ali com o Corinthians e tal. O Bobo fala que ano passado ele escapou dessa vez. É, é um fato. É um fato? Ah, todo mundo já tinha noticiado que ele já estava acertado com o Flamengo. E aí tinha a Corinthians... E aí tinha a leitura? Ah, tem essa leitura e muita gente tem. Então ele já estava com um acerto. Se fosse muito da vontade... Evitou a fadiga aí, Bubu? O Tite teve tempo de ganhar o Campeonato Brasileiro passado. Porque o Flamengo já era um grande time. O Botafogo já estava derrapando e o Palmeiras comprovou que dava para ser campeão. Então o Palmeiras se aproveitou da derrocada do Botafogo. O Flamengo não se aproveitou. E o Tite assumiu, ah, meu negócio é brigar para o G4. E quase que ele não fica no G4. Mas aí... Então para mim também, eu ponho na conta do Tite a não ida para Itaquera. Porque o Flamengo... Não esquece nada. O Flamengo empatou aquele jogo, não venceu. Se o Tite vai com fome, ele não, vamos começar aqui. Vamos ganhar aqui do Corinthians da Itaquera, já começa com três pontos. Ele estava mais perto, põe mais dois pontos aí para o... Ele escapou dessa daí. Mas certeza, professor, que o Tite, a comissão, é obviamente que eles não vão passar. Pô, eles são experientes, né? Mas internamente é aquele papo, ó, que temos que ganhar bem do Palestino, jogar com qualidade contra o Corinthians. Porque o torcedor está esperando essa mudança de chave. Essa é a prioridade. Eu fiquei pensando aqui qual é a possibilidade dele ser mais bem recebido hoje em Itaquera do que no Baracanã. Pelo menos por respeito, por tudo que ele fez. Não digo que o torcedor do Corinthians vai gritar olê, 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 tite, tite, tite. 100% professor. Mas eu acho que hoje ele é muito mais bem recebido em Itaquera do que com o Flamengo jogando em casa. Hoje, com essa bolinha que está jogando. Porque a gente falou muito dessa prevenção que tem em relação ao Tite. De fato, o rubro negro, em geral, é armado contra o Tite e seus métodos. O time ainda está dando argumento para isso, do jeito que está jogando. Então, só tem um antídoto para isso. Jogar bola, ô, 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 ô.